Oi, eu sou a Ana Charmack do Pausa para um Café e hoje a gente vai falar sobre o lado feio do amor da Colin Hoover Eu tô fazendo, ou estava fazendo, não sei quando vai sair esse vídeo mas estamos aí em prol do torneio MLV, né? lendo muitos livros e tal mas aí eu terminei o tempo que eu queria do Fabio Volo e fiquei meio, meu Deus, não tô conseguindo ler nada e resolvi que eu leria um livro levezinho um romance gostoso, aquela coisa assim que enche nossa alma a gente fica, ai meu Deus, o amor, quero um amor pra mim também e aí a gente fica nessa e lê super rápido o livro porque é uma narrativa fácil, gostosa, tranquilinha e aí que eu comecei a ler Novembro 9 da Colin Hoover também vai ter resenha aqui no canal e foi assim, eu tinha lido Colin Hoover com métrica, pausa e essa garota e aí eu não li mais, só que eu sei que eu gostei muito daquela história me envolveu, curti, bacana e eu gosto de ler livros leves de vez em quando porque a gente tá lendo tantos livros pesados que às vezes a nossa cabeça fica tipo não tô entendendo porcaria nenhuma do que tá acontecendo aqui e eu precisava ler uma coisa mais leve fui pra Colin Hoover, li Novembro 9 minha cabeça deu um negócio ali e eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso levar esse romance porque eu tô precisando de uma carga de doce na minha vida, talvez e ficar um pouquinho diabética, talvez, também que, né, muito doce esses livros e foi que eu entrei em uma onda de Colin Hoover e depois de um banho, depois de um dia cansativo de trabalho eu peguei no Kingdom Unlimited o lado feio do amor e comecei a ler a história é da Tate, uma estudante de enfermagem que vai morar com o irmão enquanto está encontrando um apartamento pra ela morar e estudando e arrumando emprego enfim, toda aquela coisa de jovem de 23 anos nos Estados Unidos e a gente tem o Miles, que é amigo do irmão da Tate que é um piloto de avião Miles é um garoto bem sério garoto, um homem já, né, porque tem seus 20 e poucos anos muito sério, muito fechado, muito rústico até e a gente tem ali esse cara meio misterioso que toda garota gosta, não vamos dizer que não mas a gente gosta de um garoto misterioso e a gente ali vai com aquela coisa hum, como esse cara é silencioso, fechado hum, ele tem algum segredo, ele tem algum mistério isso vai deixando a gente um pouco curioso e aí ele acaba se envolvendo com a Tate e a questão é o Miles, que o amigo inclusive achava que era gay não quer um relacionamento ele não quer um amor, ele não quer amar ele não quer essa coisa complicada que se chama ter uma namorada e ter expectativas e esperar um dia casar e ter um futuro filhos, uma casa, uma cobertura em São Francisco ele não quer isso ele não quer amor e aí acaba encontrando a Tate na vida dele só que ele não esperava as coisas que iam acontecer como a gente nunca espera porque o amor não tem como prever não existe uma coisa que vai te dizer assim ó, vai acontecer assim, assim, assim tá? não existe só que a história é realmente pesada e eu acho que a Colin Hoover deve ter assim um caderninho das desgraças vai escrever as desgraças que ela quer escrever porque, gente, não é fácil não que esse cara possua assim, e eu acho que por mais que não seja ali o livro mais incrível do mundo tem algumas coisas meio sem pena em cabeça é uma... um... ela... a gente tem que desprender assim, sabe? a gente tem que desprender pra ler alguns certos romances e isso não quer dizer que o livro é ruim também o livro é bom, é gostoso eu fiquei até uma hora da manhã lendo ele e não queria que acabasse porque a gente se envolve e eu acho que isso que é o legal do New Adult a gente se envolve tanto com os personagens a gente quer que aquilo dê certo e ao mesmo tempo a gente ama aquela desgraça eu até falei no Twitter eu gosto de história que eu termino de ler a história eu teria deitado no chão em posição fetal, chorando que foi uma dramalheira, entendeu? aquele romance aquela coisa mexicana aquela... desgraça eu gosto de ler desgraça desgraça mesmo, assim e eu gosto disso nesses livros, entende? a gente mostra, assim como o amor pode ser horrível e ao mesmo tempo salvar as nossas vidas, sabe? é o livro que te segura a respiração e ao mesmo tempo te dá aquele suspiro de alívio e a Colin Hoover consegue fazer isso muito bem mesmo que as inscrições dela e principalmente nesse livro tem algumas cenas de sexo meio capciosas, eu diria que se... ai, dá vantagem de você pegar e dar na cara do piá às vezes porque é meio estranho mas enfim, cada um faz o que quiser em quatro países mas enfim tem algumas coisas que eu acho que em alguns romances jovem e adultos eles podem influenciar negativamente as pessoas em seus relacionamentos principalmente com um belo desastre porque é ciúme demais mas enfim é um livro interessante é um livro legal é um livro leve é um livro pra ler ali tipo 5 horas pega, lê, termina o livro perfeito pra maratona perfeito pra uma viagem de carro, sabe? tranquilo, tá ali lendo eu acho que o livro ele tem um sentido muito bacana de renovação, sabe? de mostrar pra gente que mesmo que esteja tudo perdido que às vezes a gente precisa começar de novo que a gente precisa achar em meio a tudo isso a nossa luz no fim do poço que nem todo mundo precisa estar sempre tão perdido que merdas acontecem e acontecem muito e acontecem toda hora mas você pode arrumar uma saída você pode sorrir no final do dia sabe? você pode ter uma promoção você pode encontrar alguém legal e aquele alguém legal não precisa ser o amor da sua vida ele simplesmente pode ser alguém legal com quem você se dá bem uma pessoa que te entende uma pessoa que tá ali entende pro que der e vier eu acho que essas coisas são muito interessantes e muito válidas da gente parar pra conversar às vezes a gente tá com os nossos 23 anos e a gente quer arrumar o amor da nossa vida e nem sempre é preciso muitas pessoas encontram realmente os seus amores de vida e isso é muito lindo, sabe? a minha mãe mesmo casou super nova e depois que meu pai morreu ela nunca mais arrumou outra pessoa e eu acho isso lindo mas às vezes a gente não precisa ficar sufocado em cima disso, sabe? existem muitas coisas e eu acho que o passo pra gente começar tem que vir da gente e isso esse livro mostra, sabe? tem que ser a gente a dar o primeiro passo a gente tem que ir atrás do nosso recomeço a gente tem que ir atrás de aprender algo novo e ir aprendendo que a gente pode melhorar aquilo que foi ruim no passado enfim, é um livro bem bacana tem uma história bacana tem algumas cenas meio estranhas mas de tudo eu acho que foi ali, ó um 2,5, 3 que vale a pena ser lito eu falo 2,5, 3 e a pessoa fala nossa, que livro horrível mas não, gente é um livro bom um livro pra ser 5 tem que ser muita coisa, né? tem que ser assim tipo, o livro eu não considero um livro ruim em 2,5, 3 então, valeu então se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal clicar em gostei clicar no sininho pra receber as notificações e enfim deixar seu comentário aqui se você já leu se você gosta de Colin Hoover se você não gosta de Neil Edwards se você não gosta de romance enfim comenta aí pra gente me deixa conhecer mais sobre o seu gosto literário vejo vocês na próxima tchau